Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Fine Wines, a sua loja online física de vinhos. Meu nome é Jorge Júnior, consultor em vinhos e estou aqui mais uma vez para apresentar um novo episódio para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a uva Malbec. Lembrando, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações com os novos vídeos. Então, começando o episódio de hoje, vamos falar sobre a uva Malbec. A Malbec é originária da França, para ser mais específico, do sudoeste da França. Entre aquela região que tem esse nome mesmo, o sudoeste da França, ou Bordeaux. A literatura fala em um ou outro. Então, ela existiu por muito tempo em Bordeaux. Hoje, ela é discretamente plantada na área do Bordeaux, mas é muito encontrada ainda no sudoeste da França. Ela tem alguns nomes diferentes, né? A gente conhece muito por Malbec, mas ela também é conhecida lá na França como Côte, como Noir de Pressac, ou Pressac Noir, e também como Osserroir. Não confunda esse Osserroir com uma uva branca lá da Alsácia, que também tem esse nome de Osserroir. Mas vamos chamá-la de Malbec, que é como todo mundo conhece, como ela é conhecida aqui. Então, vamos lá. Existem três teorias para a origem do nome Malbec. Uma delas fala de um húngaro chamado Malbec, que vivia na França, e ele cuidava de viveiros, de plantas, de videiras. E ele que teria identificado essa variedade primeiro e difundido por Bordeaux e por Caor. Outra teoria fala do Montsier Malbec, que vivia na província de Quercy, na França, e ele teria cruzado duas variedades de uva e originado hoje a uva Malbec. Então, seria mais uma referência ao nome de quem teria desenvolvido a uva. E uma terceira teoria faz alusão à junção das palavras Malbec Peak, que seria Malpico. E isso é uma alusão ao estilo do vinho, que na época era um vinho muito concentrado, um pouco áspero e um pouco amargo. Até os ingleses chamavam o vinho de Black Wine of Caor, que era feito nessa região de Caor, no sudoeste da França. Era um vinho bem escuro, bem concentrado. Então, hoje a gente sabe que a Malbec é um sucesso na Argentina, né? Mas a Malbec foi para a Argentina em 1853, por um agrônomo francês chamado Michel René Couget, que ele foi contratado por um viticultor argentino. E naquela época queriam testar novas variedades, tinha essa iniciativa para testar novas variedades na Argentina, para ver se incrementava a viticultura argentina. E aí, em 17 de abril de 1853, foi publicada uma legislação provincial falando desse projeto de empregar novas uvas lá em Mendoza, na Argentina. Então, até por isso que 17 de abril é o dia em que se comemora o World Malbec Day, o Dia Mundial da Malbec. Então, foi dessa data de 17 de abril de 1853 que tiraram a inspiração para, em 2011, criar esse dia para festejar a uva Malbec. Então, depois que a praga da Filoxera arrasou os vinhedos pela Europa, entrando pela França, lá em torno de 1870, já houve um declínio muito grande em várias variedades de uva. E mais tarde, em 1956, teve uma geada muito forte em Bordeaux. E a temperatura chegou a menos 26 graus e destruiu várias vinhas por Bordeaux. E aí, os vinherões franceses, os produtores franceses de uva e de vinho, resolveram replantar a maioria dos vinheiros com a uva Merlot, principalmente na margem direita, onde se teve a maior perda. Porque eles achavam a Merlot mais resistente ao frio e dava rendimentos maiores que a Malbec. Então, com isso, a Malbec declinou muito, da década de 1950 em diante. Então, hoje, por exemplo, tem menos de 2% de Malbec plantada em Bordeaux, quando no passado era muito mais. E já na Argentina, ela acendeu-se. Ela se deu muito bem com o clima, fazendo excelentes vinhos. E hoje, 75% da Malbec no mundo vem da Argentina. Então, a uva Malbec se deu muito bem na Argentina. Não só em Mendoza, como em outras regiões, por ali, como San Juan. E ali, o clima mais quente, com a altitude, lá nos Andes, que chega facilmente a mil metros acima do nível do mar, favoreceu muito o amadurecimento da Malbec. E um estilo bem diferenciado em relação ao Malbec feito na França. Por exemplo, o Malbec em Caor, na França, que é uma região mais fria, faz ficar um vinho sem muita presença de fruta, com menos que menor presença de fruta. E o tanino um pouco mais áspero. Às vezes, o vinho precisa de muito tempo para amadurecer os taninos. Dá aquela aspereza na boca. Já na Argentina, pelo clima ser mais quente e maior insolação, os taninos ficam muito mais macios, porque a temperatura é mais quente. E a fruta desenvolve muito mais sabores frutados. Então, fica muito mais no gosto das pessoas. Esses sabores frutados e esses taninos mais macios. A uva Malbec, então, é uma das uvas que geram vinhos mais encorpados que tem. Ela, por exemplo, numa escala de potência de uvas, a gente tem a Taná, lá no topo, vem a Sirá, a Cabernet Sauvignon. Um pouquinho abaixo da Cabernet está a Malbec. Ela não tem... Ela tem um pouquinho abaixo da Cabernet. Mas ela é mais encorpada que a Merlot, que é a Cabernet Franc e que é a Carmener, por exemplo. A Malbec pode ser encontrada em vários vinhos varietais, ou seja, vinhos feitos com uma uva só, como essas três garrafas que estão aqui, são 100% Malbec. Mas ela também pode ser utilizada em cortes. Na Argentina, é muito utilizada com cortes com a Cabernet Sauvignon, por exemplo. Ou em alguns cortes estilo Bordeaux, que tem Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Malbec. Só que, normalmente, na Argentina, o maior percentual fica com a Malbec. Enquanto que, em Bordeaux, ela entra só com um pouquinho percentual bem pequeno. E, além desses cortes bordaleses, a Malbec também pode ser cortada com a uva Sirrá e também com a uva Bonarda, que é famosa na Argentina. Uma das uvas mais plantadas depois da Malbec. A uva Malbec é mais plantada na Argentina, em Mendoza. Depois da Argentina, você vai encontrar bastante no sudoeste da França, nessa denominação chamada Caor. Os vinhos de Caor, eles levam, na composição, no mínimo 70% Malbec. Mas, cada vez mais, a gente encontra exemplares com 100% de Malbec. Mas, na legislação, tem que ter, no mínimo, 70% de Malbec. E o restante tem que ser complementado só com Merlot ou Taná. Fora essa Argentina e a França, a gente vai encontrar em alguns lugares do mundo. O Chile está crescendo muito o plantio de Malbec. Cada vez mais, a gente encontra vinhos chilenos feitos com alguma Malbec. E a gente vai encontrar também na Austrália, nos Estados Unidos, inclusive no Brasil. Aqui eu tenho um exemplo. Por exemplo, aqui é um Malbec feito no Brasil. E agora chegamos a uma das melhores partes do vídeo, que é degustar o vinho. Vamos degustar um Malbec argentino. Eu vou selecionar esse Caiquem Ucra, aqui, Malbec, 2017. Ele levou 93 pontos pelo crítico de vinhos James Sutton. É um vinho 100% Malbec, mas colhido de três vinhedos diferentes, em altitudes diferentes. Isso acontece muito na Argentina, porque eles querem pegar um pouco das diferentes características que cada vinhedo aporta às outras. Ou seja, vinhedos de uma determinada altitude vão reter mais acidez. Vinhedos de uma altitude menor podem dar mais intensidade de frutas. Então, eles fazem essa mescla de vinhedos diferentes para encontrar o equilíbrio que eles desejam. É um vinho que estagia 12 meses em barricas de carvalho francesas. Em um terço delas, as barricas são novas. Nos outros dois terços, são barricas de segundo e terceiro uso. Isso não usa só barricas novas, porque o produtor quer manter a intensidade da fruta do vinho. Quer manter essa característica frutada do vinho. E é um vinho que tem um poder de guarda de até 10 anos. Ou seja, ele está com 3 anos de idade agora. Ele pode ser consumido até 2027 tranquilamente. Nós vamos abrir aqui a garrafa. Deixa eu afastar essas outras aqui. Brasileiro, Angélica, Brasileiro Nudo. Agora, vamos degustar o vinho. Está ótimo o vinho. Eu vou chamar aqui o amigo Anderson, que está aqui com a gente. Vem degustar com a gente um pouquinho aqui, Anderson. Está bem frutado o vinho. Bastante fruta vermelha, fruta preta, amora. A gente tem um pouco de franguesa aqui. O que você está sentindo aí, meu irmão? Não te esqueçaria. Não te esqueçaria, né? Toque amadeirado. É, dessa madeira, né? Ficou 12 meses em Carvalho, dá essa amadeirada, esse gostado. É bem bonita também, né? É, isso aqui. Uma flor bem tensa, né? Bem fechadão, como o Malbec costuma ser. E um pouquinho da violeta aqui, um floralzinho na violeta bem leve. Impressionante. Belo vinho, né? Jorge, e o que você sugere para a gente harmonizar com esse crequinha do Malbec? É, esse vinho, né? A gente viu que ele é bem potente, tem bastante tanino, bastante intensidade. Então, normalmente, com comidas mais pesadas. A grande parrilha argentina, o churrasco também, é fantástico. E, fora isso, queijos bem intensos, queijos duros, mais intensos, combina muito bem com esse vinho. Com vinhos mais intensos, pratos mais intensos. Mais intensos, exatamente. Porque, exatamente, a gordura da carne e o sal da carne vai ajudar a reduzir um pouco essa sensação de taninos dele. Então, ele vai ficar mais macio, mais suave. Vai combinar perfeitamente. Claro, sensação. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio. Se gostaram, dê um joinha. Qualquer dúvida, vocês coloquem lá nos comentários. Podem mandar sugestões para novos episódios. E todos esses vinhos que vocês estão vendo aqui hoje, você encontra no site da loja Fine Wines ou estão nas lojas físicas no Rio e São Paulo, tá? Tchau, tchau. Um brinde e até a próxima.